Olá, meninas e meninos, aí, voltamos de volta, tudo joinha assim com você, bacana mesmo? Eita pig, então tá bom, né? É, enquanto tiver tudo joinha, tá bom, agora como fica assim, né? Ah, não, hein? Não pode, tá bom? Ó, pra quem não me conhece, eu quero me apresentar, muito prazer, eu sou a Dani, você já se conhecia, gente, já? Hum, que bom, fico feliz, pra quem não conhece, ó, nós temos um canal no YouTube, que você pode se inscrever, temos nossos trabalhos no Instagram também, se já for no Instagram, meu filho, né? Não foi no Instagram ainda, mas rapaz, não sabe, tá perdendo, vai no nosso Instagram, segue lá, acompanha nossos trabalhos, tá bom? E eu sempre posto também os trabalhos das amigas que, e que aprenderam, que Deus abençoou elas, que elas estão trabalhando, tão fazendo, mostra pra mim, fala, Dani, olha o que que eu fiz, olha, e a gente posta lá também, vai lá ver o trabalho das amigas também, tá bom? Temos também no Face, enfim, tá bom? É uma jornada longa aí, uma história longa, e gente, eu acho tão engraçado assim que tem gente que tá comigo desde quando eu comecei, assim, no nosso canal, assim, sabe? Tem gente que, cê sabe, hoje a gente tem mais 200 mil inscritos aqui no canal, e, mas tem gente que começou lá no primeiro, foi o primeiro inscrito, o segundo inscrito, ninguém começa assim do 100 pra cima, né? Então começa do zero, primeiro, segundo, e tem gente que tá comigo desde o comecinho, que normalmente as pessoas se inscrevem e some, né? Nem sabem o que que tá fazendo, que canal que é, que que não é, mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem gente que tá comigo desde o comecinho, e isso, eu fico muito feliz, muito honroso, e agradeço você, tá? Você tá desde o começo? Ó, que bom, bate aqui, então, bate aqui, menina, eita, peguei, hein? Que bom. Ó, por mais que eu tento ensinar aqui no YouTube, eu ensino, cês sabem, eu ensino tudo explicadinho, ajeitadinho, assim, do meu jeito, conversa, menina, conversa, mas cê entende, né? Porque cê já fez, né? Cê já fez tapete, né? Então não quer dizer que cê entendeu. Mas, ó, é assim, pra facilitar a vida de todo mundo, gente, a gente tá na dispensação de Deus em criar cursinhos pra gente tá aprendendo e aprimorando o conhecimento meu e de vocês, tá bom? Isso é um jeito, assim, da gente tá querendo passar melhor o conhecimento pra vocês, de passo a passo, certinho, assim, ó, de dedinho por dedinho, pertinho, a visão bem de pertinho, bem mais explicadinho, que isso vai ser pra logo, tá bom? São os cursinhos que a gente vai tá fazendo, assim, a gente não vai vender esses cursos, assim, de falar nossa, não, é realmente pra poder ajudar vocês de um jeito, assim, que vocês aprendam, que vocês trabalhem em casa, ganhem dinheiro, tem, por mais que eu ensino, como eu disse, que eu ensino certinho no YouTube, aqui ou no Facebook, qualquer lugar onde cê me vê fazendo, tem muita gente que tem dificuldade ainda, então, pra esses causos, a gente vai fazer esses cursinhos, onde a gente vai mostrar, assim, ó, passo a passo, certinho, e eu tenho certeza que você vai aprender, que você vai fazer, que você vai vender e que Deus vai te abençoar aí, vai abençoar eu aqui também, tá bom? E olha só, gente, tem muita gente saindo da depressão, muita gente que tava triste, abatido, que tava sentindo por terra e começaram a fazer e Deus tem abençoado, e por certo, é, querem melhorar essa situação também, né? E eu também quero ver você também bem mais melhor, tá certo? Então, eu tô passando aqui hoje pra fazer essa chamada aí pra você, tá bom? Pra você ficar atento aí nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente está nos tirando todas as dúvidas no Instagram, respondendo todo mundo, gente, não tem mais nenhuma pergunta lá, se tem foi agora, hein? Tá bom? É, pra gente tá, é, sincronizando mais, nós estamos sincronizando agora, tá não? Tá assim, hein? Tá assim, tá bom? Então, a gente vai tá tirando a dúvida de vocês, e caso falo, Dani, é, mostra isso mais de perto, faz isso, faz isso, põe lá no Instagram que a gente tá vendo e a gente vai responder todos vocês, tá bom? Gente, ó, de coração, de alma mesmo, eu agradeço a todos vocês que chegaram comigo até aqui, e espero que a nossa jornada continue longas e longas, né? E que seja de um, dois, três e assim por diante. Isso não é chegando um milhão, já pensou? Olha, não é chegando um milhão. Mas obrigado a todos vocês pelo carinho, e vocês fiquem atentos às nossas chamadas, tá bom? Que teremos novidades, exclusividade, tá certo? Ó, beijo no seu coração, Deus te abençoe, Deus ilumine a tua mente, o seu cerebro, pra você aprender muito com a gente, tá bom? E ensinar a nós também, tá certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser permitir, nós estaremos aqui, ou na casa dos outros, ou ali, algum lugar por aí, né? Tchau!